Oi, meu nome é Cimeia, eu sou da Águia Turismo, aqui de Manaus. Estamos participando desse evento da Astor. E está sendo um evento muito bom, porque é a primeira vez que está acontecendo aqui. Vai ser de grande aproveitamento para o nosso conhecimento e para a expansão do nosso negócio. A gente viaja na área de turismo, tanto passeio como aéreo, como gastronomia. Então está sendo muito proveitoso. Espero que todos também estejam gostando, porque é de muito proveito aqui para a nossa região norte. que muitas das vezes é um pouco distante dos outros estados, das outras áreas do Brasil. Mas enfim, nós estamos gostando muito e espero que tenha mais eventos desses aqui para nos incentivar e trazer conhecimento para a nossa região.